oi gente tudo bem com você está começando mais vídeo para o canal gente bom dia né olha só a gente no vídeo de hoje né mostra aqui como é que tá né minha criação de galinha né gente porque como vocês sabem a gente humilha acabou né não tem mais milho né eu não tenho né gente que é condição de comprar né se eu pudesse comprar né aí eu compraram então estão sem milho gente que puder ajudar aí né a comprar né o milho né porque eu sei gente que não tá fácil para ninguém né as coisas né mas é assim mesmo né tá aí ó a criação sem milho né então quem puder ajudar aí né eu agradeço esse jeito gente desse jeito ó a gente a galinha aí ó daí eu tô com fome gente porque eu não joguei nada pra eles hoje ó tudo com fome ó mas é assim mesmo né gente um abraço aí pra vocês tchau